Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos de casa. O que nós sabemos até o momento é que uma criança de menos de 3 anos de idade teria sido atingida por uma possível bala perdida. Ainda não se sabe nem o calibre dessa bala. Mas para tentar entender um pouco mais desse caso, nós vamos conversar agora com o Capitão Barros, da Polícia Militar. Boa tarde, Capitão. O que essa mãe relatou à Polícia Militar? Boa tarde. A Polícia Militar foi procurada por volta de 16 horas. E a alegação da mãe é que durante a madrugada a criança teria chorado. Ela levantou e fez com que ela dormisse novamente. Pela manhã, ao trocar a criança, ela percebeu um hematoma na perna dessa criança e um objeto em cima da cama que pode ser um projétil de arma de fogo. Além de uma perfuração na telha da residência lá da casa deles. Capitão, no boletim de ocorrência falava alguma coisa sobre ter mais uma pessoa em casa? Um pai, um padrasto, alguém, algum conhecido? Não. O que está noticiado no boletim de ocorrência é essa mãe e a criança lá na residência. Que a criança teria chorado durante a noite e a mãe o acalmou. É importante a gente frisar de que durante o final de semana nós não tivemos notícias e nem registro de disparos de arma na cidade de Pouso Alegre. Não só no bairro onde houve esse registro, mas também em toda a cidade de Pouso Alegre nós não tivemos nem mesmo notícia. Quem dirá registros? Essa mãe é conhecida por vocês no meio policial? Não, pelo nome ali nós não temos notícia de nada não. A partir de agora o que acontece com esse caso? O material foi recolhido e encaminhado para a Polícia Civil, a notícia também enviada via boletim de ocorrência à Polícia Civil que vai, por meio de perícias, avaliar e dar prosseguimento nas investigações. Então, muito obrigada. Bom, então nós vamos continuar acompanhando esse caso, essa criança que teria sido atingida por uma bala. Bruno, é com você no estúdio. O que acontece com você no estúdio?